Toda venda é um processo. A venda é um processo. A venda não é uma coisa aleatória que acontece e só lá no final. Não. A venda é o processo inteiro. Ela começa quando você diz oi. Quando você diz bom dia. Ali começou a venda já. E você vai ter ao longo de todo esse processo várias sementes, várias antecipações, vários gatilhos, para que quando chegar no final que você vai de fato apresentar o produto, aí sim a pessoa já está preparada para receber aquela oferta que você vai oferecer. Mas se você só faz a venda na hora da apresentação do seu produto, você não preparou aquela pessoa para comprar. E daí a tua taxa de conversão vai ser muito menor. Então a venda é o processo que vem desde o bom dia, desde o que você fala no meio do caminho, até a apresentação do produto e a âncoras de preço. Isso tudo é o processo da venda. Só que, obviamente, que ele pode se tornar muito maior quando você começa lá no marketing online. Quando você começa a atrair a pessoa pelos motivos certos, ao invés de você atrair aleatoriamente. Então a venda começa lá quando ela tem contato contigo, até passando por uma ligação, passando por um atendimento. Tudo isso é a venda. O relacionamento que aquele consumidor tem com você, desde o momento que ele ouviu falar de você lá no Instagram, já é a venda. Por isso que toda essa comunicação tem que ser muito coesa. E o processo tem que ser muito bem definido, passo a passo, para que você, desde o início, você já comece a preparar a pessoa para o ponto final que é a venda. Na verdade nem é o ponto final, é o ponto do meio, porque depois você vai vender várias vezes para ela também. Tudo isso é a venda, não é só quando você apresenta o produto, entendeu?